Música Na habitual conferência para atualização dos dados sobre a Covid-19 em Cabo Verde, o Diretor Nacional da Saúde informou que entre os cinco casos suspeitos registrados entre esta segunda-feira e terça-feira, sendo um em Santa Cruz, um na Idade Boa Vista e três na Cidade da Praia, Arthur Correia assegurou que entre esses casos, um testou positivo. De que esse caso suspeito li, não teve um caso positivo, que é um indivíduo de sexo masculino de 45 anos li na praia. E em relação ao indivíduo do Conselho da Tarrafalda Santiago, que foi testado positivo ao Covid-19, a informação é de que o mesmo esteve na Cidade da Praia por um período de uma semana antes de ser identificado como caso positivo. A razão pela qual já se começaram as investigações para identificar os possíveis contactos dessa pessoa infetada e tentar conter a propagação do vírus. Já há contactos diretos, mesmo a Delegada de Saúde já contactou diretamente com a pessoa em causa e para saber todos os meandros dos contactos. E mesmo localmente, aquilo foi imediato, localmente no Conselho da Tarrafalda, portanto já iniciou desde ontem, todo o processo de inquérito epidemiológico na vizinhança, nos contactos mais próximos do indivíduo. E todo o processo também de desinfecção está em curso das casas para podermos conter, aí sim conter a transmissão local que se alastra. Face às amostras da ilha de São Vicente, Artur Correia assegurou que a 46 testaram negativas. Um creio lembra também, Artur Dalgão, que os 12 casos positivos que não teve pessoas que estavam em quarentena, pessoas que bem de boa vista, que estavam em quarentena, que bem de boa vista há cerca de 15 ou 16 dias e que estavam em quarentena e que durante esse seguimento em quarentena na fase final de positivo é uma prova de que o vírus se circulava a nível da comunidade na boa vista. Ou seja, é esse bem de boa vista antes de libertação, entre aspas, de que os funcionários dos dois hotéis. Isto quer dizer que foi infetado na comunidade, independentemente de que as pessoas que estavam no termo. Foi então algumas informações atualizadas esta terça-feira sobre a Covid-19 em Cabo Verde.